Vai! Tá grata? Vai! Lá 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 Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver É a luz que unida meu ser Sim, Jesus Cristo Meu filho Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo Deus me faz imersão Diferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções E falam de ilusões Mas agora é diferente Cristo fala com a gente Pois ele deve ser amor Jesus Cristo mudou meu ser Jesus Cristo mudou meu viver É a luz que unida meu ser Sim, Jesus Cristo mudou Cristo mudou Cristo mudou meu viver Cristo mudou meu viver Amém Amém Obrigado.